Se liga meu povo, pro carnaval tá combinado? Tá protegido! Hoje tá combinado, tudo no esquema, tudo organizado Vai ter samba, freva, xé e bloquinho de escalado Tá combinado, tá protegido, tá combinado, tá protegido Vamos combinar, o melhor da vida é ter liberdade para aproveitar O que nem saia no desfile ou atrás do tripó de rolar Tá combinado, tá protegido, tá combinado, tá protegido Segura meu povo! Vamos combinar, se aquele lance rolar, nada de vacilar Se liberta e curte, respeita sem deixar de se cuidar Tá combinado, tá protegido, tá combinado, tá protegido Vamos combinar, sua fantasia tem que respeitar Se você curte ela, ele ou ele, ninguém pode julgar Tá combinado, tá protegido, tá combinado, tá protegido Tá combinado, hein? Hoje tá combinado, tudo no esquema, organizado Escolha um jeito de se proteger bem informado Pra curtir a festa sossegado Tá combinado, tá protegido, tá combinado, tá protegido Vamos combinar, prevenir é viver o carnaval Ministério da Saúde, Governo Federal